Olá clientes e amigos, Guarani Auto Persas, sempre trazer novidades pelos melhores preços e novidade aqui é produto Honda, viu? Eixo balanceiro do motor Titan 160, produto usado, funcional, em ótimo estado de conservação, por apenas R$ 59,00 no Guarani Auto Persas. Interessados devem contactar via WhatsApp, prefixo 31, fone 986485098, abaixo na descrição do vídeo vocês encontram o link de vendas.